Eu não conheço meu rosto, mas te conheço em todo lugar Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia Eu não consigo viver sem você, na minha vida Eu não conheço teu rosto, mas te conheço em todo lugar Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia Eu não consigo viver sem você, na minha vida Que amor é este, que se move dentro de mim Me alcançou com perdão, imensamente me atraiu Impossível estar distante, deste amor que me cerca Eu amo, eu amo, te amar Senhor